Então, o que nós vamos fazer aqui agora, cara? Cara, nós vamos tentar um fato venérico. Vamos fazer um Rai 3 no câmbio original. Será que ele aguenta? Câmbiozinho 4 marchas, Rai 3. Rai 3. Vamos lá? Regaça aí, negão. Sem preguiça. Bota pra moer. Fechou. Rai 3. Vai lá atrás. Vai lá atrás. Fuma cedo. Fuma cedo.